Daniel Araújo dos Santos foi encontrado pela polícia neste barraco, escondido em um ramal no quilômetro 34 da rodovia M-010. Ele foi preso nove dias após o assassinato de Alice Ferreira da Silva. A jovem foi encontrada morta no sofá de uma kitnet no bairro Lago Tarumã, com um tiro na nuca. Os dois haviam terminado um relacionamento de oito anos e Daniel não aceitou o fim do namoro, matando a jovem com um tiro na cabeça. Segundo a polícia, ele confessou o crime após ser capturado. Ele confessa a autoria delitiva, ele diz que realmente efetuou esse disparo, que ceifou a vítima, a Alice. E ele diz que ela passou a noite na casa dele, eles estavam separados, mas naquela véspera ela passou a noite na casa dele e pela manhã, após ela receber um telefonema, eles discutiram. Foi quando ele decidiu, infelizmente, pegar uma arma de fogo que ele já tinha em casa, porque ele é traficante de drogas, e ceifar a vida da Alice. Na noite do último dia 20, Alice estava na casa de Daniel para tentar conversar sobre a sua relação. Foi quando eles tiveram um desentendimento e Daniel acabou disparando contra a nuca dela. Por ser um crime com relação afetiva, foi confirmado como o primeiro feminicídio de 2022. Apesar de ser a primeira confirmação, outros casos seguem sendo investigados neste ano. Em 2021, foram dez casos confirmados ao longo de todo o ano, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. A delegada alerta ainda para os critérios de registro dos crimes nesta modalidade. É o primeiro deste ano confirmado. Nós temos várias mortes de mulheres. Até o momento, não há comprovação de que havia vínculo afetivo entre suspeitos e vítima. Então, a gente precisa enquadrar o fato ao que a legislação pede como requisitos para ser um feminicídio. Daniel foi levado até especializado em homicídios e sequestros e deverá passar por uma audiência de custódia.